Hoje sonhei com você, eu já tentei te esquecer Sentia muito sua falta, eu precisava de você Hoje falei de nós dois, fico perdido no tempo Me pergunto se eu vivo esses pensamentos Não vou viver, lembrando o passado que vivia com você Mas não vou esquecer, da primeira vez que estive com você Não vou viver, lembrando o passado que vivia com você Mas não vou esquecer, da primeira vez que estive com você As vezes paro e penso se foi certo ou não Te entregar logo de cara o meu coração Me arrependo do que fiz, não Mas é difícil entender certa situação Embora a vida continue sem você Espero que não seja difícil pra você entender Que eu te quis, que fui atrás Se não me quis, eu vou viver em paz Que eu te quis, que fui atrás Se não me quis, eu vou viver em paz Não vou viver, lembrando o passado que vivia com você Mas não vou esquecer, da primeira vez que estive com você Não vou viver, lembrando o passado que vivia com você Mas não vou esquecer, da primeira vez que estive com você Eu vou esquecer, da primeira vez que eu vi, eu vou viver em paz